E no domingo o representante Mike Turner, que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara, disse a CNN que a afirmação de McColl era absolutamente verdadeira, e acrescentou que eles veem, diretamente vindos da Rússia, tentativa de mascarar comunicações com mensagens anti-Ucrânia e pró-Rússia, algumas das quais até ouvimos sendo expressas no plenário da Câmara. Turner citou como exemplo alguns membros do congresso que, abre aspas, incorretamente, dizem que o conflito entre Rússia e Ucrânia é sobre a OTAN, veja o que ele diz, na medida em que essa propaganda ganha força, fica mais difícil para nós realmente vermos isto como uma batalha entre o autoritarismo e a democracia. É evidente que a questão de apoio à Ucrânia se tornou um ponto de tensão dentro do Partido Republicano, com vozes influentes alertando sobre a infiltração de versões favoráveis à Rússia. É gente, parece que a polarização já atingiu o Partido Republicano, e para alguns, a Rússia estaria se defendendo do expansionismo da OTAN, enquanto para outros, a Rússia seria um representante do autoritarismo que ameaça a democracia. Mas a Ásia também enfrenta seus conflitos, e as notícias que chegam vem de Mianmar, onde o exército militar enfrenta uma dura derrota, humilhante, em uma das principais travessias de fronteiras do país.